E aí pessoal, beleza? Tô aqui pra mostrar pra vocês aqui, ó Esse carro tá com uma película aqui que clareou O cliente falou que não tem nem um ano Olha aqui como é que ficou, ó Isso aqui era a cor dela Ela era uma película G5 Agora como ela é um material tintado Ela clareou toda Então tá no carro completo Eu irei remover essa película aqui E iremos aplicar uma película G20 com poliéster Que é uma película que ajuda no bloqueio de raiz UV Então eu vou mostrar pra vocês aqui o antes, ó Aqui também tem uma película aqui, ó Só que tá toda clara, né? Clareou bastante Olha a bordinha dela aí O traseiro Olha lá Iremos fazer uma estufa pra remover a película com mais facilidade E sem danificar essas linhas Que tem umas linhas aqui, né? Aqui também tá, olha lá, ó Então iremos remover a película, como eu já falei pra vocês E aplicar uma G20 com poliéster Aí é outro tipo de material Que dura muito tempo também, né? Tá aí Então daqui a pouco eu vou postar um novo vídeo pra vocês Ah, uma coisa Como que a gente sabe se a película é Ela é de um material tintado Ou se ela é de um material que tá ali, ó Essas três ali de baixo, ali, ó É tudo profissional Pra você saber se o material é tintado ou profissional É só pegar o acetona Abrir a película Abre ela e joga a acetona bem na cola da película Se desbotar, é tintado Se não desbotar, é profissional Ela é muito melhor, né? Dura mais tempo, beleza? Então valeu, abraço